Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre LifetBank. É, meu cartão LifetBank chegou, hein? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite, Leandro. Leandro aqui, Arimaté, de novo, de queimadas aqui na Paraíba. Olha só, o pretinho aqui tá na mão, o Elite Platinum, uma conquista que eu tive. Agradeço muito isso a você, tá bom? Um grande abraço, boa noite, um bom final de semana. Valeu, Leandro, pelas suas dicas, pelas suas orientações. Valeu mesmo. Gente, a galera pediu, eu atendi, fui atrás e busquei o cartão LifetPay, LifetBank. LifetPay porque eles têm maquininha, LifetBank porque é uma conta digital de um banco e LifetCard que é o cartão do LifetBank. Você tem dois tipos de cartões, né? O cartão Business Internacional e também o cartão MasterCard Black Internacional LifetBank. Eu vou explicar pra vocês como que funciona esta conta, tá certo? Bem, recebi o cartão, ele veio aqui com a tecnologia contactless por aproximação. Você tem o cartão MasterCard Black Internacional LifetBank Business, que é um cartão corporativo, o Banco 280, Agência 001. Atrás do cartão, bem discreto também, vem aqui a bandeira Cirus, Banco 24 Horas e Saque e Pague, que são os parceiros onde eu posso fazer saque com este cartão LifetBank, corporativo. Ou seja, se você tem uma empresa e tem interesse de abrir uma conta, pode ter um cartão com limite, tanto no Internacional, quanto também no cartão MasterCard Black, este que eu estou mostrando pra vocês na tela do vídeo. Esse cartão, depois que você solicita esse cartão, você pode pedir esse cartão Black. Logicamente que não precisa esperar chegar a este cartão pra pedir o Black, uma análise para o Black. O Black, eles pedem dois meses de movimentação na conta, pra saber se você tem condição de ter o cartão ou não. Vou explicar as regras pra ter o cartão Black também, junto à empresa LifetBank, junto ao Banco Digital LifetBank, tá certo? E aí quando você abre o aplicativo do LifetBank, vai aparecer pra você LifetBank, bem-vindo. Agora você faz parte da nossa transformação financeira no empreendedorismo. Vamos revolucionar juntos. Vamos começar agora, conforme vocês viram aí. No caso, vocês estão vendo então, saldo disponível, tá? Vocês vão enxergar aí, saldo disponível, extrato, cartões, transferências, emissão de boleto, pagamento de boletos, recarga de celular. É a interface do aplicativo para empresa corporativa do LifetBank. Clicando em extrato, vocês vão ver a movimentação. Clicando em cartões, você vai encontrar então, este cartão aqui, na tela do vídeo, e logo abaixo, pedir meu LifetBank Black Business, ok? No caso, eu já solicitei, vou mostrar pra vocês como funciona. Eu tenho a opção, dentro do aplicativo, de bloquear, no caso, o meu cartão, e ele vai pedir, você confirma o bloqueio do cartão? Se você colocar aqui sim, vai acontecer o bloqueio temporário do cartão. Se eu quiser alterar a senha, eu posso clicar aqui em alterar a senha, esqueci minha senha, você receita a sua senha, e pedir crédito. Pedir crédito, vai aparecer pra você esta informação. Vamos avaliar seu histórico de utilização de conta e do cartão de débito LifetBank, por dois meses, e informaremos por e-mail o resultado da sua análise de crédito, tá? Então, você solicita aí, e eles vão te dar ou não o crédito em até dois meses. Logo abaixo, quero pedir meu LifetBank Business Mastercard Black, e aí aparece parabéns, seu Black Business foi reservado. Vamos avaliar o seu histórico de utilização da conta do cartão LifetBank, por até dois meses, e informaremos por e-mail os próximos passos para ter o seu Black Card Business, tá ok? Então, este é o cartão Black corporativo da empresa do Banco Digital LifetBank, tá ok? Clicando em transferência, vai aparecer essa mensagem pra vocês, e logo mais, você pode transferir para as contas LifetBank, transferir para outros bancos, e ver o histórico, tá ok? Emissão de boleto, eu posso emitir boleto, e ver também o histórico do boleto junto ao aplicativo. Posso fazer pagamento de contas, e fazer recargas de celular à vontade aí pra vocês também. No menu perfil, vocês vão encontrar aí o número do banco, que é 280, agência 001, o número da sua conta corrente, CNPJ, e-mail, e o endereço onde você tem cadastrado para receber as suas correspondências. No menu ajuda, você vai encontrar tarifas, termos de políticas, e fale conosco, tá ok? Em tarifas, nós vamos navegar aqui juntos, pra gente saber o que tem de tarifa no LifetBank. Cadastro, zero. Renovação, zero também. Conta digital, não paga nada. Consulta de saldo online, não paga nada. Manutenção da conta por mês, 19,90. Manutenção da conta inativa, sem movimentação, há mais de seis meses, você não vai pagar nada. Pagamentos de boletos, zero. Transferências entre conta LifetBank, zero também. TEDs para outros bancos, 4,90. Emissão de boletos na conta LifetBank, 3,50. Serviço de recarga, você não paga nada. Saque nos caixas, 24 horas no Brasil, 9,80. Saque no exterior, 24 reais. Mastercard, primeira via do cartão, zero. Anuidade do cartão LifetBank Business, zero, não paga nada. Mensalidade do cartão LifetBank Mastercard Black Business, 68 reais por mês. E solicitação da segunda via do Mastercard Black, 20 reais cada. Tá ok? No menu principal, você vai ver cartão de crédito, limites, transferências, depósitos e saques. Senha, dados, segurança, pagamento e recargas. São algumas das opções. Ou você pode falar com outro assunto, caso queira também. Tá certo? Tá aí pra vocês a conta digital LifetBank Corporativo. Leandro, o que você acha essa conta? É uma conta interessante, pois você faz tudo pelo aplicativo. Vocês viram ali que é muito fácil, muito simples. O cartão, você recebe ele de graça. E se você achar que não vale a pena fazer a movimentação dessa conta, por seis meses você vai ficar inativo e também não vai pagar nada. Lembrando que junto com a empresa LifetBank, você pode também comprar a sua maquininha LifetPay, tá? E movimentar a sua conta jurídica. E o dinheiro vai cair na sua conta LifetBank, tá certo? É uma conta praticamente completa, PJ. Pra quem gosta de usar uma conta aí, nesse modelo aí, é bem simples. Vocês viram que é bem simples? Então é papum, papum, a conta tá pronta ali. Bem simplesinho. E o cartão chega pra você dentro de alguns dias, né? Então você pode usar o cartão, no caso, como débito aqui, quando você recebe. E se você receber o crédito, né? Você pode usar nas duas versões. Débito e crédito. Na dupla modalidade. Débito e crédito, ok? Sempre pela bandeira Mastercard. E pra solicitar o Black, conforme eu falei pra vocês, tem que movimentar a conta e vai passar por uma análise de crédito. Pra quem tem dificuldade de abrir uma conta em um grande banco, PJ, e está necessitando de uma conta digital rápido, né? O LifetBank foi bem rápido pra mim. Eu fiz num dia, no outro dia estava aprovado. E o cartão, dentro de 10 dias úteis, chegou pra mim também. O cartão LifetBank Corporativo. Somente, por enquanto, para a empresa. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Elson Moreira, um grande abraço, meu amigo. Nivaldo Cavalcante, um grande abraço. Marcos Barbosa, um grande abraço, meu amigo. Wagner Siqueira, um grande abraço. William Leal, do Banco Original, um grande abraço, meu amigo. Leonardo Silva, membro do canal. Um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Fica com Deus.